Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, o seguinte vamos trazer mais um gameplay de Crash Bad Codes Se eu não me engano eu tô na... acho que na quarta fase, é isso? Quarta fase da terceira ilha, também se eu não tô enganado, como já disse anteriormente Acho que depois dessa ilha a gente vai pro castelo Ah, olha só Essa aqui Essa aqui Digamos que é a versão mais fácil Da fase mais difícil da história do Crash Tanto é que veio uma expansão Ó, comecei bem Veio uma expansão É... Veio uma expansão dela com a sua versão original, que é difícil pra cacete Eu tenho que escolher o momento certo Pelo que eu sei Checkpoint aqui Checkpoint dessa fase tá muito longe Essa fase aqui realmente é do mal Olha lá... Olha lá... Olha lá... Eu vou me arriscar ali na vida, que é o tempo de eu ganhar uma vida e perder Outra né, olha, já peguei coisa do doutor Meu Deus do céu, olha só, olha a escada, olha a escada Ai que maldade, que maldade Outra né, olha a escada Outra né, olha a escada Outra né, olha a escada Finalmente check post, aquilo ali dá um nervoso Outra né Outra né, olha a escada Aí Outra né Outra né, olha a escada Obrigado jogo, vamos lá Outra né, olha a escada Primeira vez que eu vou A fase bônus do doutorzinho Vamos lá Vamos lá com Gawa Vamos lá Vamos lá com calma Outra né, olha a escada Ufa Fase bônus concluída Não deu pra pegar Não deu pra pegar todas as caixas 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 O que é isso? Ae Isso A fase foi tão difícil que eu tive até que Que cortar o vídeo Eu morri pra caramba Vocês viram que eu comecei ali com Acho que 44 vídeos Termina aí com 35 Isso porque eu peguei algumas pelo caminho Senão ia estar, sei lá Com 28, 29 Isso aí eu vou lá pra Pra mais uma fase Light Results A tradução livre A luz já acabou Agora entendi o porquê o nome da fase Pensando bem, ó Vamos lá Oof! Correando, vamos lá! São 15 caixas. Não posso demorar se não há um... Vou apagar! Ai, que mentira! Valeu! Não posso demorar! 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 Checkpoint! Ah, meu deus! Olha só! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui também! É... Rapaz! Quase complicado! Ainda mais no escuro! Literalmente você não vê nada, vou deixar essa aqui acabar. Ah o finalzinho ali da fase ali ó, o final da fase é logo ali. Ai ai ai, calma. Ah. Não deixa essa aqui apagar. Ah não, 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 tinha alguma coisa ali? Aqui também, deixa apagar essa aqui primeiro. Vou pegar a próxima. Vou pegar a próxima. Vou pegar a próxima. Vou pegar a próxima. Ai. Vamos. Vou pegar a próxima. Vou pegar a próxima. Ah. Merda. Eu nunca vi um final de fase tão complicado quanto esse. Eu nunca vi um final de fase. Ah. Finalmente hein. E ficou faltando só três caixas então antes de encerrar o vídeo vou mostrar mais um avanço do Tocad weir de. Tô piado assim no mapa já. Eu dei uma pesquisada e realmente o jogo depois dessa terceira aí você vai pro castelo. Então ele é um castelo ali pertinho E do castelo vai enfrentar o Doutor O Cortex Aí acaba o primeiro jogo, então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Aí embaixo, se inscreve no canal Compartilha com os amigos E como sempre, me sigam aí nas redes sociais Como sempre também, tá tudo aí na descrição Muito obrigado pela acesso E até o próximo vídeo, tchau